Olá, meus queridos! Bem-vindos ao canal Vozes Reprogramadoras. Eu sou o Juan Carvalho, criador deste material. E se você conhece alguém que esteja passando por uma crise de ansiedade, indique este material para essa pessoa, tá? Se você estiver passando por uma crise de ansiedade agora, escute a minha voz. Relaxe. Não importa onde você está agora. Tente relaxar. Comece respirando fundo pelo nariz. Respire fundo. E solte o ar pela boca. Mais uma vez. Respire fundo. Devagar. E agora solte o ar pela boca. Faça isso no ritmo da minha voz quando eu mandar. Inspire. Inspire o mais fundo que você conseguir. Agora. E solte o ar pela boca. Até ele acabar. Relaxe os ombros. Agora eu quero que você olhe para cima. Mantenha a sua cabeça reta Porém os olhos devem estar voltados para cima Continue olhando para cima Continue olhando para cima Continue olhando para cima somente com os olhos Cabeça reta e os olhos para cima Agora devagar faça o movimento com os olhos De cima para baixo De baixo para cima Continue movendo seus olhos assim De cima para baixo De baixo para cima Continue movendo os olhos E respirando fundo Respire Mova os olhos de cima para baixo De baixo para cima Para aumentar a potência do exercício Enquanto seus olhos estiverem virados para cima Você inspira pelo nariz Com os olhos para cima Com os olhos para cima Inspire e enche o pulmão de ar Enquanto você esvazia o seu pulmão Seus olhos vão descendo E repita o movimento Ao inspirar Ao inspirar Sua os olhos para cima Sua os olhos para cima Devagar No mesmo ritmo E ao respirar Deça os olhos Devagar No mesmo ritmo da sua respiração Mais uma vez Mais uma vez Continue relaxando os ombros Relaxa o pescoço Feito isso Feito isso Agora mova A sua cabeça inteira para cima O mais alto que você puder Sem perder o conforto E agora vamos repetir o mesmo exercício Com a cabeça toda virada para cima Enche o pulmão Enche o pulmão respirando pelo nariz E agora esvazia o pulmão Enquanto você desce a cabeça Para baixo Desce a cabeça até o nível de conforto Mais uma vez Com a cabeça virada para baixo Vá enchendo o seu pulmão novamente E ao mesmo tempo levantando a cabeça O máximo que você puder Sem perder o conforto Vamos juntos Enche o pulmão Utilizando o nariz Enquanto move a cabeça para cima Agora Vem devagar Continua olhando para cima Segura a respiração Agora volte Vem para cima E faço o movimento contrário Na hora de soltar o ar pela boca Vem soltando devagar Movendo os olhos para baixo E a cabeça junto Vem soltando devagar Vem soltando devagar